Ó, hoje, depois do Real Madrid ter se classificado, né? Pra gente entrar nesse tema aqui brevemente também. Depois do Real Madrid ter se classificado mais cedo contra o Al Arli na semifinal do Mundial de Clube, a gente narrou lá na KZTV, o Rodrigo foi entrevistado pela nossa equipe lá no Marrocos. E deu uma declaração que chamou muita atenção, né? Eu quero ouvir aqui com vocês e depois repercutir o tema. O Santos e tal, você falou da expectativa de jogar esse Mundial. Eu queria saber qual é a sensação de jogar e de marcar um gol no Campeonato Mundial. E vai ser legal ver a nossa reação também. Muito importante, ficou muito feliz, né? De poder estar aqui, igual você falou. A gente cresce no Brasil tendo essa competição como a mais importante pra gente. E quando chega aqui não é diferente. Muita gente pensa que a gente nem liga aqui pra competição, mas a gente sabe que não é assim. Quando a bola rola ali, a gente dá a vida pra ganhar o jogo. E acho que a gente demonstrou isso hoje. E agora pra final esperamos ganhar. Rodrigo, tinha muito uma expectativa de um confronto entre Flamengo e Real Madrid. Inclusive teve até um vídeo no vestiário do Flamengo com a música Real Madrid. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas eles acabaram não passando pra final. Do lado de vocês, tinha também essa expectativa de enfrentar o Flamengo? Como é que vocês estavam também enxergando depois desse vídeo que viralizou? Não, esse vídeo é normal. É do futebol, é normal. Depois que você ganha um título, tem um momento de euforia ali. Você acaba provocando. Mas eu não vejo como uma provocação também. Eu vejo como uma coisa legal assim no futebol. Claro que motiva um pouco mais outro time. Motivou a gente. Caso a gente jogasse contra o Flamengo. Cara, resposta perfeita, tá? Perfeita. Não, até aqui, irmão. O papo é esse. Tem que fazer, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum no Marcos Braz ter feito o que fez. Não vejo problema nenhum quem embarcou. Até o Davi Luz dá ali e faz uma carinha de porra que não sei o quê. Eu não vejo problema nenhum. E o Rodrigo pra mim tá 100% certo aqui. Irmão, deixa rolar. Porra, é assim que é o futebol, parceiro. E agora que vem, né? Mas, sendo sincero, a gente saiu com mais outro time. Motivou a gente. Caso a gente jogasse contra o Flamengo. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil pro Flamengo passar. Tava todo mundo apostando mesmo no Al-Rilau. A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo. E foi o que aconteceu. E agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. E vamos tentar ganhar. E qual é a importância de vocês pra chegar? Aí, né? Então a gente pôde escutar. Agora eu fiquei louco aqui. E já chega ali o assessor de imprensa, né, Luiz? Já chega ali, ó. Geralt, Geralt, Geralt. Agora a perguntinha é em inglês, please. Mas vou te falar um negócio, hein? É em padrinho, ó. Que espacia do Rodrigo, hein? Então, a gente precisa debater isso aqui, cara. Segura, segura. A galera do chat aqui ficou maluca, filho. Mas a gente precisa... Assim, eu tava doido pra que alguém perguntasse pra ele. E aqui não deu tempo. Foram só duas perguntas em português. Cara, assim, é isso, né? Não precisamos ver aqui o vídeo todo de novo, mas... Irmão, surreal o que falou o Rodrigo. Eu já tô vendo aqui no chat que a galera tá dizendo que o Antielotti... Respondeu essa pergunta também e falou que foi uma surpresa. Sim, me surpreendeu o Flamengo no nível individual, poderia levar vantagem. Tá em pré-temporada, que nesse momento o nível físico não é top, como das outras equipes, que está em plena temporada e que creio que pagaram por isso, né? Então, o Antielotti deu uma contemporizada na resposta do Rodrigo. E a galera tá falando, pô, cheguei agora, pode rodar de novo. Então, vamos rodar de novo, só essa segunda parte. O Flamengo, gente, esperava que o Flamengo passe pra gente. Uma coisa legal, assim, no futebol. Claro que motiva um pouco mais outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil pra o Flamengo passar. Tava todo mundo apostando mesmo no Al-Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. E agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar. E qual é a... Irmão, a parada é o seguinte, tá? Eu fiquei muito surpreso. Pode ter rolado uma provocação por parte do Rodrigo. Pode ter sido, assim, realmente pra dar uma espetada depois. Até porque a pergunta leva pro tema da... Entre achas, provocação do Flamengo. Ah, no Real Madrid, pode esperar que a tua hora vai chegar. Eu só quero... Eu vou debater o tema, tá? Vou debater o tema rapidinho com vocês aqui no chat também. Eu não acho que o futebol da Ásia e da África estejam à frente do futebol brasileiro. Não acho, de verdade. E se a gente considerar que esses centros, tanto o asiático e olhando especificamente pra Arábia Saudita ou pro egípcio, no caso do Awarli, enfim... Se a gente encarar que esses times, ou que alguns times desses países e desses centros estejam no nível de alguns times brasileiros, eu acho que é factível a gente entrar nessa pauta. Provavelmente, alguns times no continente asiático e no continente africano estão no nível de alguns times aqui no futebol brasileiro. Não no Flamengo. Porque o Flamengo, a verdade é que tem um elenco acima da média do futebol brasileiro. E um time que no ano passado esteve acima da média do futebol brasileiro. Eu não acredito nessa afirmação, como o Zebra colocou aqui, que o Awarli Lau seria campeão no Brasil. Pô, discordo frontalmente dessa declaração sua. Frontalmente. Eu não acho que o Awarli Lau seria campeão aqui. Não acho que qualquer outro time asiático seria campeão aqui no Brasil. E não acredito também que qualquer time africano seria campeão no futebol brasileiro. Eles podem ter mais dinheiro. Eles têm alguns estrangeiros também. Mas eu... Pô, olha o time do Flamengo, irmão. Olha a máquina de jogar futebol do ponto de vista humano que o Flamengo pode montar. O problema do Flamengo foi ter trocado de técnico, ter começado um trabalho agora e não ter tido tempo de realmente desenvolver o time coletivamente. E ter voltado das férias. Eu nem acho que isso deva servir como desculpa, porque fisicamente eu acho que dava para colocar os caras em condições para jogar. O problema é que, taticamente, o Flamengo esteve muito mal. E, se o Flamengo quisesse, poderia ter voltado das férias um pouco mais cedo, inclusive. Mesmo que não tivesse o treinador ali para dar treinos no dia 1º. Ou melhor, no dia 20 de dezembro. Porque é verdade que a Copa do Mundo acabou. Poderiam todos os jogadores do Flamengo, em sessão de 2 ou 3 que serviram à Copa, voltar para disputar e para a preparação física ser antecipada no time. Então, essa desculpa, para mim, não cola do parte física. Eu acho que é algo que tem que ser levado em consideração, mas não foi o fator principal para a eliminação. E eu discordo do Rodrigo aqui de que o Al Rilau era favorito para vencer o Flamengo. Talvez fosse a visão dele ou de alguns do Real Madrid. Mas, irmão, estamos falando do time do Flamengo. E seria a mesma coisa se estivéssemos falando aqui do Palmeiras e desse Atlético Mineiro cheio de contratações e com o Kudê também, a partir de agora. Outros times, eu acho que teriam dificuldade. Dificuldade. Agora, esse Flamengo não poderia ter ficado na semifinal. E é vexame sim, tá? É vexame sim, é fracasso sim. Não venha querer colocar um outro rótulo, porque o Flamengo montou o time para ser campeão do mundo. Os caras acreditavam que dava para ser campeão do mundo. E pelo que jogaram contra o Al Rilau, zero chance. Zero chance de ser campeão do mundo. Tá? Com o que jogaram contra o Al Rilau. Fraco o jogo. No primeiro tempo mesmo. Quantas defesas o goleirão do Al Rilau fez no primeiro tempo? Eu não lembro de nenhuma. Jogaram mal no 11 contra 11. O jogo estava controlado, mas controlado do ponto de vista, assim, em soço, sem chance para nenhum time. Jogaram mal. Estiveram abaixo. E se todos os outros que caíram na semifinal ganharam rótulo de fracasso, o time mais rico do Brasil, com o maior investimento do Brasil, o maior investimento da América do Sul, indo para enfrentar um time pior do que ele, cair na semifinal, com circunstâncias, obviamente, a serem ressaltadas como a expulsão do Gerson aos 45, sei lá, na última bola do primeiro tempo, que tem que ser levadas em consideração, essas circunstâncias todas, pouco importa. O rótulo é de vexame, de fracasso, e o Flamengo, basicamente, não levou perigo à meta do goleiro do Al-Rilau. Então, fica feio. O Flamengo ficou em quarto no Mundial há dois anos, ou Palmeiras, desculpa, ficou em quarto no Mundial há dois anos, perdeu até para o Al-Arle na disputa de pênalti, depois de cair para o Tigres. Obviamente, um fracasso. Com todo carinho, terceiro ou quarto lugar, não importa, irmão. Na minha cabeça, não importa. O Flamengo foi lá para ser campeão do mundo. Terminar em terceiro lugar não quer dizer absolutamente nada. É. Fracasso igual. Terminar em quarto é ainda pior. O fracasso aumenta. Mas, o time do Flamengo não poderia cair na semifinal, bicho. Não poderia. Eu acho que é um choque para a gente do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, porque indica que, realmente, a distância, se é que ela existe, para vários times de outros continentes, tirando a Europa, é uma distância pequena em que, até mesmo, o nosso melhor time, ou um dos nossos três melhores times, num dia ruim, consegue perder. O Real Madrid, hoje, teve um dia ruim contra o Al-Arli. Ganhou. 4x1. O Flamengo teve um dia ruim e perdeu de 3x2. E poderia ter tomado muito mais. Sendo sincero aqui, o Flamengo poderia ter perdido de mais de 3x2. muito mais. Estava perdido em campo. E o Vitor Pereira tomou decisões erradas na hora de trocar o time, na minha opinião. Mexeu mal e o Flamengo foi castigado. Então, assim, essa declaração do Rodrigo, se ela é provocadora ou não, não me interessa. Para mim, interessa a realidade. Um dos três melhores times do futebol brasileiro, que já tem uma diferença para outros, então, do nosso país, foi até o Marrocos acreditando que era possível ser campeão do mundo e não passou nem perto. E não passou, assim, nem em pensamento uma possibilidade do Flamengo ser campeão do mundo. Tamanha atuação fraca do que o Flamengo teve. E isso eu acho triste. Triste porque, porra, eu gostaria de acreditar que é possível um time brasileiro voltar a ser campeão do mundo. mas quando, porra, logo o Flamengo ou o Palmeiras, os dois melhores times do futebol brasileiro dos últimos anos, vão para o Mundial e não conseguem, se quer passar da semifinal, porra, é ridículo, cara. É muito fraco, é ridículo. Então, assim, o torcedor do Flamengo pode ficar bravo comigo, mas eu acho que não tem que ficar bravo comigo, não. Tem que ficar bravo é com o time, com a diretoria, com o Vitor Pereira. E, assim, lamentável. E se o Rodrigo realmente acreditava que o Orwell era mais forte do que o Flamengo, eu acho que nós aqui estamos vivendo o mundo da lua. O cara falou assim, o Palmeiras foi para a final. Foi na última, mas na anterior não tinha ido, porra. Então, assim, estou falando de duas das últimas três semifinais em que Flamengo e Palmeiras participaram, os times não foram a final, porra. Não foram até a decisão do Mundial. Então, para mim, ou a gente está vivendo o mundo da lua, achando que o futebol brasileiro é mais forte do que é, ou ele provocou. Foi bizarro. E a declaração do Rodrigo é séria demais. Eu estou de cara com essa declaração do Rodrigo, irmão. de cara. Mas é isso. O papo está dado aqui e eu falo, eu tenho que voltar com humildade para casa e, enfim, pensar o que deu certo e o que deu errado.